Olá pessoal, bom dia gente. Na verdade boa noite, né gente? Olha o tempo aqui, ó. Estamos começando o vlog aqui na festa junina, gente. Hoje é dia... Hoje é dia de julho. E se você está fazendo aniversário hoje, nesse dia, parabéns! Que Deus abrussou em muita sua vida. Estamos começando aqui, gente, atrás de um brinquedo, olha, um parque aqui. Hoje é show com o Henrique e Juliano, de sério, gente. Estou muito, muito ansiosa, né Thalita? Era pra Tati vir, mas ela não pôde, então viemos novamente, só eu e a Thalitinha. E a gente já vai lá pro camarote pra tentar pegar... E hoje a gente veio bem gacacalhado. Sim, olha, o look da Thalita hoje... Casaco, bota, cachecol. O meu look também, gente, olha, vem com um lenço bem quentinho, casaco, bota aqui também. Bota não, sapatinho. Mas é isso, gente, vamos lá. Vou mostrar um pouquinho da festa que ontem, na verdade, a gente já foi direto, acabou nem mostrando, né? É verdade. Vamos lá, então. Gente, então desse lado aqui tem o parque. Nossa, olha ali, ó. Aquele brinquedo, você lembra? Ele só fica rodando. É. Esse aqui é alguma coisa de terror. É. Tem umas caveiras ali, olha. Eu morro. A gente tá querendo vir um dia só pra ir no parque mesmo, né Thalita? Não no show. Ali tem uma roda gigante. Mini roda. É, uma mini roda. Aqui tem um outro brinquedo, que eu não sei o nome, não dá pra ver. E ali na frente tem um brinquedo muito legal, né Thalita? Nossa. Vamos ver se a gente consegue chegar. É o minhocão, hein. Olha. É, o minhocão. Esse aqui é o brinquedo que a Thalita trocou. O Lua Santana, quando eu era pequeno. Mas hoje... Não, ontem. Ontem ela assistiu o show no camarote, tá vendo? Eu fui no brinquedo. Foi no brinquedo e depois de anos foi no show. Aí também aqui desse lado tem uns brinquedos infantis. Ah, aquele ali é legal. Eu sempre ia com você no parque. Esse aviãozinho ali, ó. É? Aham. Aí aqui tem uma montanha russa. Olha aquele barco, que loucão. É, aquele barco é da hora. Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Gente, olha quem encontramos. Já aqui é Giovana. Ela falou assim que assiste desde o tempo que a Thalita fazia vídeo na escola japonesa, né? É, faz um tempo de tempo. Você tá com as suas amigas aqui? Com as minhas primas. Ah, com as primas. As primas estão ali, mas estão com vergonha ali, ó. Ah, os caras com vergonha. Aí ela põe todos os brinquedos já? Não, a gente põe só no mais... É, mais legal, mas... No mais assim, de adrenalina, né? É. Prazer em conhecer. É, prazer em vermelho. Gente, olha, encontramos mais uma maçurinha aqui, a Marieta Aida, né? Sim. Que linda, gente. Olha que olhos. Olha o look dela, que linda. Vai no show também, né? É fã deles? Sim. Ai, que legal. Deixa um beijo pro pessoal. Linda. Linda. Olha isso. Que isso? Vem da sombrio, faz maluco, por favor. Você partiu meu coração, Mas meu amor, não tem problema, Porque eu fico aqui sombrio, e aqui? Vem aqui, voltando em ti. Não tem gasto, eu acho que era. Não tem gasto. Vai, vai, vai. Ninguém é de perto, Chorar, pagar, pôr, 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 pôr. Sua presença, me deu um onda. O seu sorriso, me dá um onda. Você sentando, nozão, me deu um onda. Que vontade de te ver, eu quero voltar. Eu gosto de você fazer o quê? Um, he goto. Um, he goto. Um, he goto. Aplausos 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 A gente que vai lá quando a gente não levantar É hoje que a saudade não, eu quero ouvir a mensagem Se eu fizer foi bom, eu sei se você volta Se eu fizer foi bom, eu sei se você volta Se eu fizer foi bom, eu sei se você volta Me espero na conta, se eu não me botar perigo na mão Se eu fizer foi bom, eu sei se você volta Me espero na conta, se eu fizer foi bom, eu sei se você volta Volta! Boa semana! E aí galera do Furão? A galera da rua também, tem muita gente ali Deixa pra todo mundo tá na rua também, assistir a gente lá de fora do evento Ingressos esgotados, maravilha, graças a Deus Enfim gente, obrigado pelo carinho mais uma vez A partir de agora, sejam todos bem vindos ao show do Henrique I Eu sou des subdivis! Espero, espero! Eu tenho tudo bem De qualquer vida Até de muito ali né Desculpa a visita, eu sou um ouvir te falar Só tem de pedir um serem Into nowhere Vai namorar comigo sim, vai curtir todas as mãos bem Se reclamar cê vai caçar também, com um copulhão de vez Seu coração é meu, meu é seu também Vai namorar comigo sim Amor, papi Vamos ver se a todo mundo que tá no Instagram acompanhando a gente aqui, vou falar de hoje Como é que a gente fica, eu esbarrei no seu olhar Quando a porta no queixo vai ser todo enjeitado eu nessa vida Pensa, explica, como é que a gente fica, como é que a gente fica Agora é para o nosso amor, igual eu choro, igual eu não vou Agora é que se a gente andou, agora é que eu sei que me fazer amor Mas isso é na hora da raiva, na hora da raiva Daquele segundo e terceiro que eu quero te odiar Mas foi na hora da raiva Agora é que se a gente andou, agora é que eu quero te odiar A gente não se assume não, mas só tem esse lado A gente não se assume não, mas só tem esse lado A gente não se assume não, mas só tem esse lado A gente não se assume não, mas só tem esse lado A gente não se assume não, mas só tem esse lado A gente não se assume não, mas só tem esse lado A gente não se assume não, mas só tem esse lado Gente, já saímos lá do show e vamos comprar uma batatinha aqui Olha que legal Tem o ketchup aqui em cima já Sério, gente, olha, vocês vão conseguir ver? Vocês estão cozinhando ver? Dá para ver? Para baixo Aqui, olha Gente, está muito frio, olha, eu estou tremendo Trouxe luvas E agora a gente vai embora para casa, vai chamar um Uber E ainda tem muita gente aqui, olha Se você olhar, as barracas estão cheias Né, Thalita? Aham O povo não quer ir embora para casa não Isso porque é domingo, amanhã é segundona O povo tem que trabalhar O pessoal está firme aqui, olha Escola Vai estar muito frio, gente Vamos embora, pegar um Uber, chegar em casa Tomar um banho quentinho porque Valeu, o show foi ótimo, né, Thalita? Quero deixar meu agradecimento aqui para o pessoal da Viva Entretenimento, né? E agora, qual o próximo show, Thalita? Vai levar a bater Ah, que legal, gente Então eu vou encerrar o vlog aqui Porque às vezes a gente chega em casa e acaba esquecendo, né? Espero que vocês tenham gostado do vlog Não esqueçam, gente, curta bastante Bom, curta com luvinhas Curta com o dedo vermelho É Se inscreva aqui no canal Isso Um beijão E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau